Quer aprender como utilizar um isopor que vai virar o reboco para a proteção da sua parede e ainda ficar com uma textura linda que nem essa aqui? Então fica nesse vídeo até o final. O isopor, a vantagem de você utilizar o isopor, ao invés de não rebocar a sua parede, se não tiver experiência, você pode utilizar o isopor, só que para ele ficar com uma resistência melhor, é bom que você passe alguma massa acrílica depois por cima dele, tá? Para conseguir proteger ele na área externa. A única coisa que você tem que tomar cuidado é quando você for fazer a emenda. A emenda do isopor tem que ter uma emenda para não correr risco depois de ficar aparecendo trincas na sua parede. Você tem uma qualidade na sua parede. Passei a massa acrílica na parte de baixo, na parte de cima, no meio e em cima. Vai ficar um espaço aqui no vão, não tem problema. É para a sua parede respirar mesmo. Ele não tem que ficar totalmente encostado na parede. Pode ficar dessa forma. Vamos fazer aqui a aplicação de quatro placas de isopor nessa parede de bloco. Olha, fica bem encostadinho, tá vendo? Pode ficar dessa forma aqui também, de vocês. Por acaso, a sua parede é fora de prum. Aí você pode jogar uma massa, uma argamassa antes para regularizar a parede. Aí aqui, olha só como que é simples. É um método fácil que você pode fazer também. Até o corte dele é simples. Conforme você está fazendo, você não consegue movimentar ele ainda. Mas depois que seca, já era. Aí não consegue movimentar não. Agora eu vou separar aqui uma fita de poliéster para a gente conseguir fazer aqui a parte das emendas antes de fazer o acabamento. Já volto para mostrar a vocês. Só passar aqui a massa acrílica. Pode vir aqui com uma telinha de poliéster. Aqui nós vamos fazer uma textura na parede. Então, se a pessoa que não tem experiência para fazer reboco, também não tem experiência para passar uma massa fina na parede. Então, é como se simbolizando isso mesmo, tá? Para ajudar vocês aí. Então, aqui eu já venho com uma telinha. Só que eu vou fazer aqui como se fosse uma textura na parede, para a gente conseguir agilizar esse processo aqui e também mostrar para vocês como que é simples. Você mesmo pode proteger a sua parede, parar e deixar a parede assim no tijolo ou no próprio bloco, beleza? Então, eu sempre aconselho você passar uma proteção aqui por cima e por dentro já vai ficar já protegido. Eu vou proteger aqui em cima, nas laterais e por fora também, então você vai conseguir proteger a sua parede. E também esse de 2 centímetros, 2 centímetros a mais, ele é mais resistente do que de 1 centímetro. Por isso que eu falei para vocês no começo, o tipo de massa de textura, o grafiato, ele também é como se fosse uma massa acrílica, ele tem alto poder de aderência também. Então, sendo um isopor de 2 centímetros, no mínimo 2 centímetros, e uma textura ou massa acrílica, está aprovado. Você vai passar para cima ou para baixo, ou de um lado para o outro, ou redondo. Aí você escolhe qual método você quer. Eu gosto muito de cima para baixo. E finalizamos aqui essa proteção para esse muro de bloco, mas também serve para o muro de tijolo também. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, não se esquece, se inscreve no canal, acompanha aí, porque toda semana eu estou aqui, fazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Valeu?